Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai mexer aqui na Brasília. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais aí na fixação dos cintos de segurança. Quem não viu o vídeo anterior ainda, dá uma conferida no vídeo antigo, onde eu mostrei como que eu fiz a instalação dos cintos de 3 pontos aqui na Brasília. Foi um vídeo com um pouco de controvérsias aí, mas pra mim tá funcionando muito bem e eu não tenho problema nenhum. Cada um faz o que realmente quer fazer no seu carro, né? Vou mostrar hoje pra vocês aí, eu vou trocar. Antes eu tinha feito a rosca na mão ali, na lataria, né? E hoje eu vou instalar o rebite rosca sem usar a ferramenta aquela pra instalar o rebite rosca. Então vem, vamos dar uma conferida. Bom, pra quem não sabe o que é rebite rosca, tá aqui o cara, ó. A gente usa aí, eu já mostrei isso em outros vídeos também, no vídeo do para-choque traseiro da Brasília, onde eu botei uns rebites pra segurar ali aquela gradezinha. E aí o que acontece? A gente tem uma ferramenta, que a gente faz um furo, bota esse cara aqui no lugar, e daí quando a ferramenta ela espreme essa partezinha que tem aqui, ó, esses risquinhos, vamos dizer, ela é espremida contra o furo e fica na parte de baixo um lábio como esse aqui de cima. E isso aí deixa preso ali no lugar. Ele tem um acabamento muito melhor, né? A gente tem uma rosca aqui dentro, no caso esse aqui é um M10. E esses rebites dá pra comprar em qualquer loja de ferramentas e coisa assim. Vocês compram aí o pacotinho com X, né? Às vezes vem 10 pacot, 10 rebites, enfim, é com vocês. Tem uma ferramenta certa pra fazer isso aqui, mas o custo dela é alto. Eu tenho uma, só que ela só vai até o M6, como esse aqui é um M10, não funciona na minha ferramenta, então eu fui aí pra seguir uma técnica de instalação. Tem vários vídeos sobre isso na internet. A maioria dos vídeos em português aí eles ensinam a prender de alguma forma aqui o rebite, né? Bater ele ou fazer, colocar ele meio atravessado. Ou de repente eu vi um aqui que os caras gastaram dos dois lados o rebite pra poder botar uma chavezinha que eles fizeram de metalom. Não, não é o fato, eu tô usando um jeito um pouco diferente aí. Então, sem segredos, vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz aqui no meu carro. Eu usei aqui um parafuso. O parafuso ele vai ser o mesmo tipo de rosca, vamos dizendo, do rebite rosca que vocês vão usar. No caso, esse meu rebite rosca é um M10, então o meu parafuso também é um M10. Tô usando, vou usar duas porcas aqui. É importante que essas porcas, elas entrem no parafuso sem muita folga em volta. Não é pra elas ficarem dançando. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu pegar essa porca aqui, o tamanho dela externa é praticamente o mesmo. Mas quando eu boto aqui no parafuso, olha quanta folga tem, né? Então, o que eu quero dizer? Usem arruelas aí. Se eu falei porca antes, desculpa. Usem arruelas aí. Que fiquem bem justas. Então, depois das duas arruelas, a gente vai usar uma porca. A porca, ela também tem que entrar, ó. Ela tem que girar tranquila no parafuso sem ser a rosca. Então, por exemplo, se a gente vai estar usando um parafuso aqui M6, nós vamos pegar uma porca, talvez M8, alguma coisa. O importante é que ela não tenha muito jogo também, mas que ela consiga girar independente do parafuso. Depois disso, mais uma arruela daquele mesmo tipo inicial e uma arruela travante. A função dessa arruela travante vai ser tentar dar uma mordida nessa parte de cima do rebite, pra evitar que ele gire. Porque, olha só, deixa eu mostrar qual que é a ideia por trás disso. E o que que tem de diferente aqui? A maioria dos vídeos que eu vi aqui no Brasil, o pessoal fazia de alguma forma uma ferramentinha pra travar aqui o rebite rosca. Pra quem não sabe, né, o rebite rosca tem esse nome porque tem a rosca do outro lado. Ele dá um ótimo acabamento, realmente. A gente pode botar e tirar parafusos aí sem problema. E eu vi alguns vídeos aqui no Brasil, então, que eles tragam aqui o rebite de alguma forma, ou eles usam um prisioneiro. Eu não sei, eu não entendi muito bem o porquê que eles fazem dessa forma, mas eu vi vídeos lá de fora que o pessoal faz assim como eu tô fazendo. Ou, às vezes, até sem essas arruelas. Eles fazem direto a porca pra apoiar aqui nessa cabeça do rebite rosca. Então, a ideia é a seguinte. A ideia é que aqui, ó, vamos montar isso aqui direitinho. Vou botar aqui a minha arruela travante e o rebite rosca. A ideia é que a gente gire o parafuso, mas olha ali o rebite rosca, ó. A nossa ideia é girar o parafuso sem mexer o rebite rosca. Então, pra isso, a gente precisa ter alguma coisa que faça pressão nele, pra que ele não gire. Daí que vem a ideia de usar esse conjunto aqui de arruela de pressão e arruela auxiliar. Essa auxiliar aqui, na verdade, deixa eu pegar a chave ali. Essa arruela auxiliar, na verdade, ela serve mais, ó, pra que quando vocês botarem a chave, vocês tenham mais um apoio aqui, ó, pra empurrar contra a arruela travante e contra o rebite. Porque o que a gente não quer é que o rebite gire. Vocês vão ver no decorrer do vídeo aqui, que no meu caso ele até deu uma girada, porque eu, especialmente por dois motivos, eu não tava usando essa arruela de apoio, e outro, eu não tinha feito nenhuma marca, nada, aqui nessa parte de cima do rebite, pra tentar segurar ele, porque olha só como ele vem originalmente. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui na direita é como o rebite vem. E esse aqui é umas marquinhas que eu fiz bem fácil, ó. Eu peguei o alicate universal aqui, e só mordi ele com força e girei pra cima. Fiz algumas marcas, vocês podem ver, ó, sei lá, esse aqui tá com cinco. Mas isso aqui vai dar uma boa diferença pra vocês, posso garantir. Que vai ajudar aí a arruela travante a morder aqui. Mesmo que não seja o sentido, né, de trava dela, provavelmente, ela vai ajudar a morder. E com isso a gente consegue montar no carro. Falei bastante, mas eu tinha feito uma outra introdução antes, que depois, na prática ali, eu vi que não era bem isso. Então, refiz aqui pra mostrar pra vocês, e aumentar a chance de vocês terem sucesso. Mas atenção, sem dúvida nenhuma, usar a ferramenta certa é muito melhor. Vocês vão ter muito menos trabalho, e a chance de terem algum problema vai ser muito menor, tá? Então, se tiverem condição de comprar a ferramenta, invistam, que eu acho que vale a pena, porque mais cedo ou mais tarde vocês vão usar esse tipo de rebite em outros lugares. Eu não comprei a ferramenta que encaixa nesse rebite m10, porque eu achei ela muito cara e muito grande. Então, em alguns lugares ali que tu quer colocar um rebite menor, aquela ferramenta, ela é esquisita. Procurem aí no Google pra vocês verem, né? Mas ela é muito grande, eu acho que não ia funcionar muito bem. E aí, aquela outra que eu tenho, que vai até o M6, ela entra em lugares bem mais apertados ali, que eu achei bem melhor pro meu tipo de uso. Enfim, por isso que eu tô fazendo aqui na Brasília desse jeito, usando aí uma não ferramenta, né? Uma gambiarrazinha. Mas, pra mim funcionou. E agora vamos pro vídeo que eu vou mostrar aí como eu fiz essa instalação. Esse parafuso que eu comprei, ele tinha 8, 8 centímetros, 80 milímetros, porém ele foi muito comprido pra fazer, então eu tive que cortar ali um pouquinho. Então, se vocês forem comprar, podem comprar menor, podem comprar 5, 6. O ideal aí, eu acho que até 60 milímetros, funciona muito bem ali pra aplicação que a gente vai fazer, ao menos nos locais aqui que a gente faz na Brasília. Bom, aqui no carro, quem viu o vídeo anterior vai lembrar, como foi feita a fixação aí, mas eu só fiz um furo que desce o tamanho do parafuso e fui na força aí, realmente, pra fazer a rosca do parafuso aqui na lataria. Então, tô usando os parafusos que eu tinha na época, não tem nenhuma medida certa, que eu possa dizer pra vocês aí. Usei o que eu tinha. O detalhe é que eles ficam soltando, ele não tá bem, bem firme, então ele ficou bom por um tempo, mas de tanto usar aí o carro, deu esse detalhe que volta e meia eu tenho que apertar. Mas, ainda estavam funcionando sem problemas. A fixação do cinto aqui, a gente tem essa parte da coluna, que isso aqui já tava na minha Brasília, original, porque ela tinha aquele cinto que descia no peito, né, e prendia aqui embaixo. Não reparem a sujeira aí. Aqui a gente tem o que desce aqui do cinto e a máquina. A máquina também tem um parafuso embaixo. Além do parafuso embaixo, a máquina tem um pininho que evita que ela gire. Vou tirá-la ali e mostro pra vocês. Então, tá aqui a parte de trás da máquina, esse aqui é o pininho que eu comentei, esse aqui é o parafuso que dava pra ver antes. ele vai lá no carro, opa, aqui, justamente pra centralizar, né, pra deixar certinho. Então, além do furo lá embaixo, onde eu vou botar o rebite agora, tem esse outro furinho em cima, que é o furo de localização aqui da máquina. que é o furo de localização aqui da máquina. Bom, então vamos lá. Vou botar aqui o meu rebitezinho no parafuso. Já botei aqui a arruela. Deixa eu soltar aqui. Aí, já botei a arruelinha travante, ó. Observem o lado aqui que eu tô botando. Mas acho que vocês não vão ter dificuldade nisso aí. Aí, na mão mesmo, vou travar aqui. Tá? E agora, vamos colocar aqui no buraco, que deu certinho, vocês viram, né? Vamos botar o foco aqui, pegar as ferramentas, a 19 e a 17, e vamos começar o trabalho. E vamos começar o trabalho. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então está aqui instalado. Deu um pouco de trabalho. É uma posição chata de trabalhar. Já posso dizer para vocês. Mas está instalado. Ficou legal. Vou seguir para o de baixo agora. Show de bola. Então agora vamos montar a nossa ferramenta aqui, o importante é que comprem mais de uma dessas arruelas travantes, porque cada vez que vocês usam ela abre um pouquinho e fica mais difícil de travar aqui na cabecinha, nesse lábio de cima do rebite rosca, então melhor comprar uns a mais para garantir. Uma coisa que eu quero falar para vocês, quando eu estava botando esse aqui de cima, os outros dois eu botei sem problemas, esse aqui de cima ele quis começar a dar uma patinada e o que eu tive que fazer foi pegar aqui a chave e dar uma forçada maior ainda, tentando empurrar mais ainda aqui para baixo essa porca. Talvez, se começar a patinar, talvez é para botar uma arruela dessas maiores aqui, para ter um apoio, para ter onde empurrar realmente com essa chave, porque grande parte do segredo, vamos dizer, é a gente conseguir botar uma pressão entre essa arruela travante e a parte de cima aqui do rebite rosca. Bom, no final aqui eu vou falar para vocês, começou a girar aqui o rebite rosca, sem dúvida nenhuma a melhor opção é usar a ferramenta certa para fazer, às vezes a gente não tem, né? A minha porca travante abriu ali, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, a gente ela abriu e ela parou de dar pressão no rebite rosca lá embaixo, com isso aí o que aconteceu é que ele começou a girar, aqui não tem esconder o jogo, saiu aí o rebite junto, ficou bem ruim, olha ali como ele estava, quando a arruela abriu eu dei essa forçada, ele mordeu o desigual, por isso ele não apertou como deveria, então saiu fora e lá no carro está um buraco muito maior do que deveria ser, vou medir para ver se eu ainda consigo usar esse buraco, se não o que eu vou ter que fazer aí vai ser abrir um furo do lado e usar a técnica de novo. Então tá aí galera, os rebites estão instalados, esse de baixo aqui eu consegui, não precisei fazer outro furo, consegui aproveitar aquele furo mesmo que já tinha, mas o detalhe que eu até refiz aí a introdução, foi para dizer que eu acho importante fazer umas marquinhas aqui na borda, no lábio aqui do rebite com alicate, para que ele dê uma mordida melhor ali na nossa arruelinha de pressão né, na arruelinha travante. Bom, essa parte aqui está pronta, vamos fazer a montagem, uma coisa só antes de montar aqui no lugar, eu vou conferir, devagar, vou conferir que o meu furo de localização aqui da máquina tá correto, porque ela ficava um pouquinho para fora, eu não sei se é porque o furo estava pequeno ou se é porque aqui tem uma inclinaçãozinha, não sei ao certo. Vou medir aqui esse furo, esse pino, medir o furo que eu tenho e vamos ver se eu preciso abrir um pouquinho mais esse furo para encaixar bem aqui esse pininho de localização. Bom, o diâmetro do furo tá correto, então vou fazer a montagem da máquina aqui, comprei uns parafusos aí com essa desencagem por fora né, mas olha, eu vou falar para vocês que mesmo com furo certo, agora sim, eu ia dizer que ele não estava querendo entrar, mas agora entrou, encaixou, vamos ver se aqui embaixo está alinhado, show, agora está alinhado aqui embaixo também, vamos botar o parafusinho. E aí 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 Então tá aí instalada lá do do motorista, como muito bom o acabamento também E lado do passageiro que nem vocês tinham visto antes ó tudo firmezinho, mas aqui embaixo, tá mexendo como deveria, você tem muito de como ficou o acabamento, ficou show, hein Lema e zich tem um vídeo anterior onde eu expliquei mais detalhes a instalação desse cinto de segurança aqui, se ficar alguma dúvida, tá à vontade para para dar uma conferida naquele vídeo. Para esse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês, queria mostrar que dá para fazer em casa, mesmo sem ter a ferramenta, colocar aquele rebite rosca. Dá mais trabalho sim, sempre tem um risco de dar algum problema, daí vocês terem que depois dar um jeito de cortar ele, de tirar ele. Mas, às vezes é o que a gente tem, né? Fiz os meus aqui, fiz os quatro, ficou top, ficou bem firme, ficou bem legal. Já sei que eu consigo fazer se eu precisar para outras coisas também. Mas, lógico, que os rebites pequenos que eu tenho a ferramenta, eu vou usar ela, né? Se vocês têm alguma outra dica, alguma outra ideia, coloquem aqui nos comentários também, alguma coisa diferente que eu poderia ter feito. Quem sabe para uma próxima Brasília aí, bota a mão na massa, ou se tiver que mexer aqui nessa aqui também, daqui a pouco eu faço uma alteração no futuro, né? Mas, por enquanto, acho que ficou bem legal. Gostei ali de como ficou, gostei do acabamento, gostei de como ficou firme realmente, mais firme agora com acabamento melhor. É o que eu busco realmente. Espero que esse vídeo motive vocês a botar a mão na massa aí também, mexer no carro de vocês. E para esse vídeo era isso. Um grande abraço a todos os inscritos aqui no canal, sucesso para vocês, e até o próximo vídeo, que já vai começar daqui a pouquinho. Segura aí que já deve começar o próximo. Valeu! E aí E aí E aí